Olá amigos do canal PL, eu costumo falar que o marketplace da vida é a nossa perdição, porque a gente fica vendo e aparece peças usadas que a gente não tem interesse e às vezes a gente compra sem nem poder, e aconteceu uma situação dessa, não foi a primeira vez, mas aconteceu recentemente com a TL numa peça que eu quero mostrar em detalhes pra vocês. Então aqui no interior do nosso TL, a gente nota que a alavanca de câmbio não é a original, o meu carro tinha os engatos legais, não estava ruim não, e eu vi essa alavanca anunciada e olhando assim, que os bancos atrapalham um pouco, olhando dá pra ver que ela parece uma alavanca da Hunter, só que ela não tem a inscrição da Hunter aqui na lateral, tá vendo, ó, tá meio suja, e então tem algumas outras empresas que também fazem, mas é bem parecido, é uma peça, basicamente, e eu sempre quis comprar, só que é uma peça de um valor um pouco mais assim elevado, então eu acabei sempre adiando, dando prioridade pra outras coisas, e apareceu essa daqui usada por um preço bem barato, e eu acabei comprando, e aí eu fiz a instalação, quando eu fiz a instalação, na verdade ela vem com essa manopla aqui, essa aqui é a manopla original, tá, da alavanca, só que eu, pro meu gosto particular, eu não gosto muito, porque esse formato de pilha aqui, dessa manopla, não me agrada tanto, eu gosto de uma manopla assim, em formato mais anatômico, essa alavanca que tá aqui, é a que tava na alavanca original do carro, só que tem um porém, aqui, na base, no fim aqui da alavanca, vem um prisioneiro de 10 milímetros, né, então é um M10 que vai aqui, e todas as manoplas que você encontrar à venda aí na internet, todas elas são de 12, tudo 12, e eu não encontrei nenhuma de 10, é tudo 12, não acha pra 10, eu não sei se o fabricante fez isso daí, na intenção de que só se usasse a modelo original, eu já vi da runner, além desse tipo aqui de alavanca, eu já, de manopla no caso, isso aqui é a manopla, eu já vi também um que é uma bola prata, a bola prata eu acho que é mais agradável, essa daqui realmente eu não gostei tanto, então eu coloquei, ah, como eu coloquei essa daqui? muito simples, eu procurei aquela rosca postiça, de modo que colocasse uma de 10 convertês pra 12, pra poder rosquear nessa manopla de 12 aqui, porque a rosca dessa manopla é 12, só que não encontrei, porque a rosca dela é rosca grossa, e aqui é rosca fina, não dava rosca, não deu certo, uma opção também era meio que colar, mas eu também não quis, a solução foi a mais simples possível e ficou bem funcional, eu simplesmente peguei o prisioneiro, a rosca M10, presa aqui na alavanca, passei fita isolante nela e fui rosqueando a manopla, então a fita isolante, a camada de fita isolante que eu coloquei ali, serviu como uma espécie de embuchamento na rosca M10, pra poder firmar aqui no buraco de rosca M12, e ficou firme, ficou firme, não sai, já tô rodando assim há bastante tempo, e ficou bem mais agradável, né? Os engates, quando eu coloquei a primeira vez, falei, puta, coloquei aqui, porque dizem que tem regulagem, ela tem uma pastilha de regulagem, então eu não sei que mágica que acontece aqui, mas é questão de engenharia, eu acho que isso daqui, essa peça, é de uma elaboração bem legal, e quando eu coloquei, aparentemente tinha ficado legal, eu vou tentar mostrar melhor, a gente tá vendo aqui a alavanca, ela tem esse design industrial mesmo, tá vendo, é um design rústico, tem gente que não gosta, que prefere um acabamento aqui, na verdade, o design dela é pra ser dessa maneira, é pra ficar a amostra mesmo, eu vou ligar a lanterna aqui, pra tentar mostrar aqui, aqui ó, você tem o varão, o ferro, né, que vai lá pra trás, e essa bolinha, vocês tão vendo essa bolinha branca que eu tô enchendo aqui, eles chamam de pirulito isso daí, porque ele é uma peça que ela vai rosqueada na base, vocês tão vendo aqui a alavanca, ela vem até aqui, tem essa porca, é 17, tá, a medida dela é 17, e tem o pirulito, essa rosca, ela é regulável, então você pode, você tem a opção de jogar ela mais pra baixo ou mais pra cima, o fabricante recomenda, seguindo a orientação da runner, que o pirulito, que é aquela bolinha branca, fique bem faceada, diferenciada, porque vocês tão vendo o cachimbo ali do varão, tá vendo, ó, é uma espécie de cachimbo que vai lá pra trás, então eles recomendam que o pirulito fique alinhado, ali, e até um, algum centímetro, dois centímetros, pra cima da base do cachimbo, então, foi dessa maneira que eu deixei, né, e, na verdade, eu coloquei a primeira vez, e teve um problema, que quando eu ia sair com o carro, tava difícil de engatar a primeira, e, às vezes, quando você engatava a primeira, entrava a terceira, e, às vezes, você ia jogar a segunda, entrava a quarta, tava muito próximo, os engastros estavam muito próximos uns dos outros, uns dos outros, né, essas alavancas, elas vêm com uma pastilha de regulagem, que eu vou tentar mostrar pelo outro lado. Então, pessoal, não ligue pra sujeira, é uma alavanca usada, mas ela tá totalmente funcional. Aqui, vou tentar jogar mais pra cá, aqui, ó, entre a alavanca e essa peça aqui, tem algumas pastilhas, é uma bolinha redonda que vai aqui, então, ela deixa, vamos dizer assim, a alavanca mais justa. Aqui, no caso, como a minha é usada e não veio com manual, não veio com nada, tinha uma pastilha preta aqui, e ela tava deixando muito justos os engates, então, eu não tava conseguindo engatar a primeira, e tava entrando terceira, tava ruim. Então, eu tirei e deixei sem pastilha nenhuma, então, aqui tá sem pastilha. Quando você compra alavanca nova, ela vem com manual de instruções, e vem com várias pastilhas de regulagem. Aqui, como não veio com nada, eu veio com uma pastilha só, sem que tava sem medida, eu tirei, e sem a pastilha ficou excelente agora. Eu vou mostrar o carro andando daqui a pouco. E aqui, você tem com esses parafusos Allen, isso aqui sai, isso aqui pode ser removido, essa peça, que isso aqui, na verdade, é o bloqueio da marcha ré, porque com essa alavanca aqui, você não faz mais o engate da ré, afundando a alavanca pra baixo, e sim puxando pro lado. Aqui nós estamos vendo, então, a alavanca de cima, né, porque já tá mostrando um ângulo melhor aqui, mais favorável. Pra você engatar a ré, não precisa mais afundar e puxar. Basta você puxar pro lado, ó. Você puxando pro lado, nota que as molas aqui se contraem, ó, e fazem a liberação da ré, ó. Já engatou. Tá engatando a ré. Então, aqui, faz o engate da ré. É, pô, é sensacional. Essa peça foi uma das peças mais legais que eu acho que eu coloquei nesse carro até hoje. E a dirigibilidade ficou também muito boa. É que aqui tá no ambiente um pouco escuro, mas então aqui é, faz o engate da ré. Agora eu vou mostrar como que ela funciona em si com o carro andando pra frente. Então eu vou mostrar agora pra vocês os engates, a dinâmica on-board com a alavanca. Segunda. Terceira. Quarta. Olha, fica bem mais curto do que o original, né? Ele reduz bem a... O original é mais folgado, mas lembrando que a bucha do varão do meu tava tudo em ordem também. Se você colocasse a alavanca com o câmbio, com a bucha ali ruim, pode ser que não fique tão... tão preciso quanto tá aqui. Mas olha, eu fiquei bem contente. Eu não sei se vai transparecer no vídeo. Vamos reduzir pra terceira. Tá estourado. Meu braço tá saindo estourado. Viu que eu era branco, mas não tanto. Ó. Passando em terceira da lombada, nós recebemos algumas melhorias aqui no motor, né? Balancinho ponto vinte e cinco. Ignição eletrônica. Ó. Tô em terceira. Segunda. Já entrou segunda. Não precisa ficar procurando marcha, entendeu? Essa é a vantagem dessa alavanca. Uma voltinha aqui. O contagiro também deixa a condição mais precisa. Eu, particularmente, gosto bastante desse contagiro aqui. Ó. Quarta. Se eu precisar reduzir, dá pra reduzir rapidamente, ó. muito bom. Então é isso, meus amigos. É um vídeo que eu busquei demonstrar como ficou melhor pra engatar com essa alavanca. É uma alavanca que eu comprei assim, usada, então eu não recebi nenhum manual de instrução, mas na internet você encontra facilmente aí informações sobre como fazer a instalação, né? E eu acho que ficou muito bom. O bem melhor é um upgrade bem bacana que eu acho que foi feito aqui na TL. E é isso aí, ó. A gente fez algumas melhorias também no motor. O escapamento também é um silenauto de duas saídas, então fica bacana, né? O ronco do carro. Parece que o motor é preparado, mas não é. É um motor originalzinho, ó. 1.600 mesmo, mas esse escapamento de duas saídas aí deixa o carro com o ronco muito agradável. Se você tá chegando agora no canal que é o de paraquedas, se inscreve no canal, porque tem também seção Nostalgia, tem Gurgel, tem TL, compensa. Não custa nada e você vai ficar por dentro dessas Nostalgias aí. Então é isso, meus amigos. Um grande abraço a todos, mais uma atualização do nosso TL72 e vai ter agora o próximo upgrade da carburação que nós já estamos mexendo. É uma coisa inédita aí que nós vamos fazer e na verdade acho que alguém já fez, mas não foi divulgado. Nós vamos estar mostrando pra vocês. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.